A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CRISIS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FILE É um lugar para nós queixas. O Brasil é algo para os nossos. É uma das comunidades inteligentes. O Brasil é algo que crê, a gente pensa, mas não é o que ela faz. Mas sim, é um lugar para saber mais. Assim, já estávamos, nós estamos ficando cansados por ter uma casa. E estamos ficando cansados. Até 30 de April, de May. Está ficando cansados. Não estava ficando salvo. Olha o site que selecionou. Nós precisamos deальные salvações, pois estamos ficando amigas. É muito importante, porque os amigos precisam de agricultura. O que é o governo? Eu não tenho nada para ficar com água. Você está cansado? Desde quando? Desde antes. Eu não tenho nada para aqui. Eu tenho 5 minutos de trabalho. Eu tenho um bocado e vi mais. Eu estou fazendo um escuro, escuro. Eu não consigo fazer o lavador e fazer a cozinha. Mas antes eu estou com o sol manse. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Agora, o que tem? Onde você recorre? Na fonte. Fonte está ali. Eu não tenho que recorrer o água. É isso que está ali. E agora, o que eu trabalho? E como está funcionando? Esse primeiro viagem que eu não consigo... Não, esse é o primeiro viagem que eu não consigo. É só a luz. A luz que eu não tenho na história, só se nãoちゃんas varia. Mas a luz que eu não tenho na história. Você falou assim, as luzes biasas são fracas. Eu tenho aún, as luzes biasas são fracas. Eu não tenho nada. Eu fico de sete ou sete ou oito horas. Eu tenho que sair para oito horas. Eu tenho que passar por aqui. E a luz, tem uma corrente. está fraque. Não é preocupação também. Não é preocupação também, porque é o que 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 é. Você pode fazer alguma coisa, que é junto de autoridades, ou contê-los sobre isso? A própria AGB não vai fazer. A AGB não vai mandar. Não tem problema. Aqui na postura, na mesa, se não tem, se faz o que quer, se não tem, não tem. Não tem problema. 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 Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com . Andar Halay. . Devotełęva Devoteí 12. O que é isso?